Olha só, é bem possível que a geração de hoje nunca tenha ouvido falar em disco de vinil. Mas eles estão de volta e inclusive já superam a venda de CDs. Antes era coisa de colecionador, mas a qualidade do som dos LPs, mais parecida com o natural, conquista cada vez mais pessoas. O Darlan é advogado e tem 66 anos de idade. Ele conta que ainda era adolescente quando começou a comprar discos em vinil. Esse LP da Alcione foi o primeiro da coleção em 1978. De lá pra cá, não parou mais. Em 2021, Darlan comprou mais de 900 discos de uma vez e com um desconto camarada. Pagou só 20 mil reais pelos discos. É uma paixão que não tem preço. A música produzida pelo LP é de melhor qualidade do que o CD. Porque essa tecnologia toda, de colocar o LP pra tocar e esperar rodar a música, eu quero ter esse prazer. Hoje, Darlan tem mais de 2 mil LPs guardados em dois imóveis. Ele conta que sempre foi apaixonado por música popular. Tem coleções inteiras de vários cantores de MPB, como Fagner e Geraldo Azevedo. Eu tenho alguns aí que eu comprei e ganhei também, dessa nova fase de produção de LPs. A qualidade do material parece que é melhor. Os discos são mais... os vinils são mais pesados. Nos anos 80, os discos eram motivo de ostentação. Até que os CDs começaram a circular, abalando a indústria do vinil. Logo, o disco compacto se tornou um queridinho em todo o mundo. No final dos anos 90, os bolachões, como eram chamados, já nem eram mais produzidos. Só os colecionadores, como o Darlan, resistiram nesse mercado. Até que a situação se inverteu. Uma onda saudosista trouxe os discos de volta. E hoje, eles vendem mais que CDs. O Léo Bigode é dono de uma gravadora e diz que a procura só aumenta. Tem muitos artistas que lançam preferencialmente em vinil, antes até de entrar nos players digitais, no Spotify, essas coisas, para valorizar o formato em vinil mesmo. O Toshi é apaixonado por rock e também tem preferência pelos discos. Qual é o LP mais caro e mais raro que você tem aqui? O álbum branco do Beatles, mas nem a raridade dele, nem é tanto pelo disco em si, mas porque ele é completo. Dentro dele tem fotos deles. E na época, o pessoal pegava essas fotos e fazia quadros. Então é muito difícil achar ele completo. A moda também alcançou os sertanejos. Hoje é possível encontrar discos de João Mineiro e Marciano, Chico Rei e Paraná e Sérgio Reis. Os LPs são tão diferenciados que podem até ser lavados. Aqui em Goiânia, existem várias lojas que vendem disco em vinil. Nesta, onde estamos, no centro de Goiânia, tem aproximadamente 2.500 LPs à venda, com os preços variando entre R$ 10 e R$ 650. Dentre todos, é possível ver Raul Seixas, Madonna, Leandro Leonardo e Adel, que, por sinal, durante a pandemia, a cantora inovou e lançou um novo disco, se tornando um fenômeno de vendas. Ela lançou um disco que teve uma tiragem, uma prensagem tão alta que ela travou as fábricas do mundo. Na Europa, principalmente, as fábricas ficaram numa demanda tão grande de produção do disco dela que outros discos de outros gravadores atrasaram. E sabe quem está feliz com a volta do LP? O Darlan. Compre. Que, além da qualidade, ele está levando uma obra de arte de alta tecnologia na mão. Ele é um encantador mesmo. Eu acho que encanta também aquele chiadinho, né? Que todos têm. Muito charmoso. Acho que funciona também porque o LP vinha com outras informações, com obras de arte, com pintura, com fotografia, com textos dentro, né? Coisa que o CD não tem, né? Eu fiquei curiosa para saber qual é esse de R$ 650,00 que a Jack citou. Tem muitos, viu? Eles voltaram, mas voltaram caros. Então, vamos lá.